Vou me render aos seus pés Porque santo tu és Vem fluir em mim Como rio de água viva Senhor, quero estar em teu altar Minha vida eu entrego em tuas mãos Receba o meu sacrifício de adoração Espírito, vem Vem soprar aqui Enche esse lugar com tua unção Quero me quebrantar De coração te entregar A sua glória hoje aqui vou contemplar Quero me derramar Senhor, em tua presença Eu quero mergulhar Nesse rio, oh Senhor Eu quero inundar o meu ser E sempre te entregar Nos seus braços eu vou descansar Quero me derramar Senhor, em tua presença Eu quero mergulhar Nesse rio, oh Senhor Senhor, em tua presença Eu quero inundar o meu ser E sempre te entregar Nos seus braços eu vou descansar Nesse rio, oh Senhor Eu quero me quebrantar de coração te entregar, a sua glória hoje aqui vou contemplar. Quero me derramar, Senhor, em Tua presença, eu quero mergulhar nesse rio, ó Senhor. Eu quero inundar meu ser e sempre Te entregar, com Seus braços eu vou descansar. Quero me derramar, Senhor, em Tua presença, eu quero mergulhar nesse rio, ó Senhor. Eu quero inundar meu ser e sempre Te entregar, nos Seus braços eu vou descansar. Nos Seus braços eu vou descansar.